Opa, aqui é o Ailton. Se você está chegando no canal agora, seja muito bem-vindo. Espero que todo o material que eu tenha deixado até aqui te ajude a dar mais um passo na direção da sua consistência. Se você não é inscrito no canal, está chegando aqui a primeira vez, aqui embaixo tem um botão vermelho para você se inscrever. É só clicar ali. Vou deixar na descrição do vídeo sempre os canais para você falar comigo. Chat do Facebook, você fala direto comigo lá na página. Manda sua pergunta, pode perguntar sobre o que você quiser. Vou deixar também o link do newsletter para você se inscrever e receber. Sempre que eu postar materiais novos, ele chega direto no seu e-mail. Você não precisa ficar procurando aqui. E se você já é inscrito no canal, já está há um tempo seguindo o conteúdo, muito obrigado. Também espero que você já tenha visto alguma coisa a mais que tenha te ajudado nesse tempo. Antes de mais nada, um feliz 2021 para você. que esse ano novo traga tudo de todas as realizações que você não conseguiu em 2020. Que ele seja um ano muito melhor do que o ano passado para todo mundo. E que você, sua família, seus objetivos se completem. Que o objetivo de todo mundo seja alcançado. Se você precisar de mim aqui, você pode saber que você vai continuar podendo contar comigo aqui. E espero que esse ano novo traga, junto com tudo isso, uma mentalidade mais forte, uma mentalidade renovada para você parar de querer. Não basta a gente querer atingir resultado. Não basta a gente ter vontade de ter dinheiro e ser profissionalmente bem sucedido se a gente não executar aquilo que realmente é necessário ser executado para atingir esse resultado. Então, que junto com tudo isso, a sua mentalidade profissional venha para você conseguir atingir tudo o que você pretende atingir nesse ano novo. Bom, estou aqui te mostrando a página da minha Betfair, a página dos meus lucros e perdas. E eu vou te mostrar agora o que aconteceu com a minha banca nesse mês de dezembro. Mais uma vez, não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira. Mais uma vez, eu venho aqui te mostrar que é sim possível, se você souber fazer, é sim possível você alcançar muito mais do que 10%, 20% ou 30% de lucro sobre a sua banca. Nesse mês de dezembro, eu atingi 56% de lucro sobre a minha banca. Vou te mostrar aqui as entradas. E nessas 51 entradas que eu fiz, eu tomei 6 Reds. Foram 6 Reds em 51 entradas. A minha odd média, somando todas as odds que eu peguei, fazendo a odd média, foi uma odd de 1,30, ok? Para poder dar esse resultado, já subtraindo os 6 prejuízos. No final das contas, eu atingi 56% de lucro sobre a banca. O lucro médio por entrada foi de 2,14. Toda vez que eu entrei no mercado para pegar lucro, o meu lucro médio foi de 2,14 por entrada, ok? No final das contas. Então está aqui, comecei aqui dia 1º de dezembro, às 7 da manhã, o jogo do Guanzu contra o Suon. E aqui, vou passar as páginas aqui. Se você quiser averiguar quais foram os jogos que me deram lucro, quais foram os jogos que me deram prejuízo, é só abrir aí a página do Academia das Apostas, ou qualquer outra página de resultado de jogo que você quiser. Você vai ver quais foram os jogos que me deram prejuízo, ok? Dessa primeira página aqui, nenhum deles eu tive prejuízo. Na segunda página, nessa segunda página, os que me deram prejuízo foi esse daqui, foi o 05 no jogo da Inter contra o Shakhtar. Tomei prejuízo também nesse daqui, no Nagoya contra o Yokohama. Tomei prejuízo também nesse daqui, no Berlim contra o Bayern de Munique. Tomei prejuízo também nesse daqui, Cambur e Goa Red. E na última página, tomei prejuízo nesse daqui, Persepolis e o Sun. E por último, tomei prejuízo no Genk contra o Beveren. Foram seis prejuízos em 51 entradas. De novo, me renderam 56% de lucro sobre a banca. Trabalhando em Overlimit. Para não falar que eu não fiz Overlimit, eu fiz uma entrada aqui diferente. por causa de oportunidade, né? A única entrada que eu fiz diferente de Overlimit nesse mês inteiro foi essa daqui, Internacional e Boca Juniors, que eu fiz uma back no Boca Juniors. Mas isso só por oportunidade, tá? Deveria ter feito muito mais, porque tiveram muito mais jogos com essa mesma oportunidade e eu não fiz. Deveria ter feito mais. O resto foi tudo trabalhando no Overlimit. pegando odd mínima de 1.22, tá? O que significa odd mínima de 1.22? Significa que a minha odd de trabalho é 1.22. Às vezes eu pego uma odd mais alta por causa de oportunidade de mercado. Por exemplo, vamos supor que o jogo esteja correndo ali, num sai gol até lá o meio do segundo tempo, quando vê sai um e surge uma oportunidade de uma entrada no Overlimit ali e eu pego uma odd mais alta, né? E essa odd média, de tudo isso que eu fiz, a odd média ficou em 1.30. Já somando os lucros e os prejuízos, o que me gerou no final um lucro por entrada médio de 2.14%, tá? Se a gente vier aqui, ó, vou vir aqui no Dr. Calc, vamos calcular, vou fazer o cálculo na prática pra você de um lucro médio de 2.14, tá? Somando tudo isso aí que eu fiz. Basta a gente vir no valor futuro, calcular quanto de banca eu teria no final do período, ok? Numa taxa média de 2.14 por entrada, num lucro diário, num prazo de 51 entradas, tá? Entradas. E vou botar um valor fictício, não preciso falar qual que é a minha banca, porque independe do valor da banca. Você pode fazer isso com a sua banca. O que eu quero te mostrar aqui é que não sou eu que consigo fazer isso. Qualquer um consegue fazer desde que tenha essa mentalidade e esse conhecimento. Se você quiser, eu posso te ensinar a fazer isso. Então tá aqui, ó. Vamos supor que você parta de mil dólares, tá? Um valor fictício aí. Qualquer banca que você quiser dar a mesma coisa. Vou calcular. Então você chegaria ao final de 51 entradas sem hedge, tá? Sem hedge, você chegaria no valor de... Você partiria de mil, chegaria a 2.944. Porém, basta a gente vir aqui, ó. 1.2.944 e tirar os seis hedge que eu tomei. Trabalhando com 10% da banca na entrada. Então, toda vez que eu tirar um hedge aqui, eu vou tirar 10% da banca naquele momento, certo? Pra calcular o valor final. Então, 10% de 2.944 seria um hedge de 2.944. Segundo hedge, um hedge de 2.65. Terceiro, um hedge de 2.39. O quarto, um hedge de 2.15. O quinto hedge, um hedge de 1.93. E o último hedge, um hedge de 1.74. Certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que me fez terminar com uma banca de 1.564 dólares? Ora, se eu comecei com uma banca de 1.000 e cheguei a uma banca de 1.564, significa que eu ganhei 56% da banca. Tá provado aqui ou não? Conseguiu enxergar? Então, é isso. Então, aqui tá provado, tá? 51 entradas, 6 hedge, odd média de 1.30, lucro médio de 2.14, lucratividade final do mês, 56% de lucro sobre a banca. É difícil fazer isso? Parece que não, porque vira e mexe, eu venho aqui te mostrar essa mesma lucratividade, tá? O que é, o que é, é óbvio que você não vai pegar isso fixo todo mês, tá? Às vezes você vai pegar um pouco mais, às vezes você vai pegar um pouco menos, porém, a sua taxa média de lucro mensal no ano inteiro vai ficar por volta disso aqui, vai ficar por volta de 56%, 50%, caso você tenha a mesma mentalidade e o mesmo conhecimento que eu tenho e que eu ensino para os meus alunos para fazer aqui dentro, tá? Tem aluno meu que mantém de 50% a 70% de lucro sobre a banca todo mês, oscila nesse, nessas lucratividades, tá? Como eu falei, a única coisa que precisa é você saber quais os jogos bons para você fazer a sua estratégia, quais os riscos que você deve assumir e aqueles que você não deve assumir principalmente os que você não deve assumir, tá? Se você souber trabalhar fugindo da variância, você vai aumentar a sua lucratividade no mês, você não vai deixar dinheiro em cima da mesa, porque você vai fugir de situações que te dão um head, tá? O head está ligado à situação que o time atravessa, ou ele joga ou ele não joga, basta você entender quais são as situações que cada time executa o padrão que você espera dele e quais são as situações que o time não executa o padrão que você espera dele. Isso é totalmente previsto numa análise prévia e você consegue evitar o head dessa maneira e é somente dessa maneira que você evita desvio emocional. Você não vai sofrer nunca mais com o emocional fazendo isso se você aprender a fazer isso, tá? Se você aprender o que é que dá lucro e o que é que dá prejuízo, basta você repetir o ponto positivo e excluir o ponto negativo, tá? Só que isso precisa de treinamento, você precisa enxergar isso todo dia, você precisa ler padrão, você precisa anotar o que é que acontece sempre, o que é que não acontece na maioria das vezes pra você evitar aquilo que é prejudicial pra sua entrada, né? Se você não souber ao momento que sai um gol e simplesmente entrar pra esperar um gol aleatório, você vai sair mais vezes com prejuízo porque ele não vai acontecer, você vai achar que você tomou um head aleatório e isso interfere no seu emocional, que você começa a ficar desconfiado, você começa a ficar sem ter muita perspectiva de lucro, você fica nervoso pra entrar no mercado, você fica inseguro e tudo mais, tá? Tudo isso a gente evita aqui dentro trabalhando com os padrões, padrões positivos, padrões negativos, leitura de risco e a criação de um perfil baseado naquilo que você gosta de fazer, excluindo tudo que você não gosta de fazer. assim fatalmente você vai conseguir viver disso daqui. É dessa maneira que a gente alcança tudo aquilo que a gente sempre quis dentro do trade esportivo. Ok? Clique em curtir se você gostou, não curtir se não gostou, manda sua pergunta, se inscreve no canal, se inscreve no newsletter, pode me procurar no facebook, pode comentar o vídeo, manda, compartilha para aquele seu amigo que ainda não tem consistência, para ele perceber alguma coisa a mais que ele não percebeu ainda. E é isso, feliz ano novo, tudo de bom para você e para sua família, muito obrigado, bons grins e até o próximo vídeo.